Poucos dias antes do casamento desse casal, desse jovem casal, os bandidos chegaram aqui na porta da casa deles com dois carros, entraram e fizeram literalmente a festa. Aqui nesse buraco aqui, ó, ficava o cooktop, o fogão, que eles ganharam de presente de casamento. O botijão de gás que ficava ligado aqui no fogão também foi levado. O micro-ondas que tá aqui, o que eles tinham ganhado de presente de casamento, foi levado. Esse aqui é emprestado, tá? Alguém emprestou pro casal. O fogão que tá aqui também foi emprestado, porque levaram o fogão. A televisão que eles ganharam foi levada, a televisão novinha foi levada. Esse casal que vai casar agora no civil, no próximo sábado, tiveram que adiar o casamento religioso. Eu vou sentar aqui pra conversar com esse casal, a Camila tá aqui comigo, vai conversar comigo, porque o Lucas também tá aqui sentado, tá machucado, e eu vou te contar a história desse casal, e você vai falar assim, acho que você vai falar igual eu falei pra Camila, algo bom vai vir dessa história. Nós tínhamos ido almoçar na minha mãe num domingo, né, meu noivo tá recém-operado devido a um acidente de moto, e agora que ele começou a comer de novo. E aí nós tínhamos ido pra casa da minha mãe, e quando chegou lá, o vizinho ligou e falou assim, olha, o seu portão tá aberto. E aí a gente, nós não deixamos o portão aberto. E aí o vizinho foi e chegou aqui na porta, e tinha visto que a nossa porta da sala tinha arrombada. E eu já vim correndo pra cá com o meu pai, com o meu tio, meu noivo teve que ficar na minha mãe, porque ele não tá conseguindo andar direito. E quando eu cheguei aqui, gente, tinha levado muita coisa, sabe? Deu um desespero, eu olhar das coisas que a gente ganhou com tanto amor e carinho, sabe? E ter sido levada assim tão facilmente, né? Agora que nós íamos começar a nossa vida, e de casal, com tanta batalha, e ter sido, sabe, levar tanta coisa. E foi desesperador chegar aqui e ver toda a minha casa bagunçada, toda revirada, e ter levado tudo, sabe, assim, tão facilmente. O Lucas, ele tá, ele fez uma cirurgia, ele se acidentou de moto, ele trabalha numa empresa, né, Camila? E fazia entregas de aplicativo à noite pra poder complementar a renda, porque vocês conseguiram comprar a casinha parcelada, estão pagando parcelas, você conseguiu arrumar emprego fixo pra poderem casar e construir a vida de vocês. E ainda tem o Lucas que tem que pagar o prejuízo do carro que bateu. Então, como é que foi esses últimos dias? Olha, eu nunca pensei ter passado, tá passando por isso. Eu dou graças a Deus pelas nossas vidas, porque poderia o Lucas nem estar aqui hoje devido ao acidente dele, mas Deus o livrou. E é um turbilhão, gente, de emoção. Eu ainda não tô conseguindo processar tudo ainda, sabe? Porque foram tantos acontecimentos, e era pra ser um dia feliz, sabe? Era pra ser uma semana feliz, e tá sendo tudo isso, sabe? Então, enfim... E aí Obrigado.